Comprou ações de outras empresas, como se registra, como se classifica no balanço e como se avalia na data do próximo balanço. Acompanhe todo o raciocínio aqui num jogo rápido. Quando se compra ações de outras empresas, claro, eu paguei e acredito o Banco Conta Movimento. E vou debitar qual conta? Depende para qual finalidade se adquiriu essas ações. Então, se comprou para negociar, é fins especulativo e tem caráter temporário. Então, esse é o caso de compra de instrumento financeiro, é para aplicação financeira. Veja, a intenção é negociar. Então, eu tenho aqui um título, valor imobiliário, aliás, lembrando, valor imobiliário é um papel que somente uma ICA de capital aberto emite no mercado, como ações, debêntures, bônus, subscrição, varrante, etc. Então, se a empresa comprou ações, comprou um valor imobiliário, acreditei banco, debitei o quê? Se é para negociação, é para transformar em dinheiro a um dado momento no futuro, revendendo essas ações, então, vou debitar aqui no balanço inicial, no ativo circulante, investimento temporário, ou aplicações financeiras, ou ações de outras empresas para negociação, qualquer título nesse sentido. Certinho? Se a intenção é revender, até o final do exercício social seguinte. Agora, se a intenção é revender, após o final do exercício social seguinte, vou classificar no não circulante, realizável a longo prazo, investimento temporário. Beleza aí? Agora, se eu comprei ações de outras empresas, a intenção não é negociar, e sim participar no capital dela permanentemente e receber a dividendo? Aí, eu vou, assim, considerar. O propósito é permanência para rendimento, ou seja, receber dividendo. Certo aí? Então, nesse caso, eu tenho que analisar o seguinte. Claro, vou debitar aqui no não circulante, investimento, participação em societária. Mas eu tenho que discriminar de três formas. Essa minha participação é controlando a investida? Então, eu vou debitar participação em societária incontrolada. Isso é quando a empresa tem número de ações que lhe dá preponderância nas deliberações sociais da investida. Ela governa a investida. Certo aí? Então, uma empresa controla a outra empresa, participa no capital de outra empresa, como investimento permanente, com um dos dois propósitos. Ela pode estar participando do capital da outra empresa para facilitar que aquela lhe forneça matéria-prima, por exemplo. Certo aí? Ou então, diversificar. Se a nossa atividade é cimento e aplicar todo o capital do sócio nessa atividade pode ser um risco, então, vamos aplicar também em outras atividades. E aí, compro ações de outras empresas permanentemente. Certo? E se eu estou governando, eu tenho preponderância nas deliberações sociais da investida, debito participação em societária incontrolada. Agora, se eu não controlo a investida, mas tenho influência significativa, ou seja, o número de ações que eu tenho me garante o direito de eleger pelo menos um diretor financeiro ou um diretor operacional, eu tenho influência significativa sobre a investida. Agora, basta ter pelo menos 20% das ações da investida que já existe uma influência significativa por presunção de acordo com a lei. Aí eu debito o quê? Participação em societária incoligada. Agora, comprei ações, não tenho intenção de revenda, mas não chega a ser nem controlada nem coligada, eu vou debitar em outras participações societárias. Só que eu tenho que separar outras participações societárias. Aquela que eu... A participação é tão pequena que eu não tenho condições de saber o que acontece com a investida. É uma coisa. E se eu tenho condições, pelo menos, de saber o seu preço de mercado, é outra coisa. Já já eu falo deste assunto. Então, por isso, venha para cá. Lá no balanço patrimonial final, aí aqui eu tenho que fazer a avaliação. Você viu nos vídeos anteriores, avaliar é atribuir valor aos elementos que compõem o patrimônio, não é assim? Então, nesse caso, veja, os investimentos temporários devem ser avaliados a valor justo ao preço de mercado, certo? Pelo CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Já investimentos controlados e coligados são avaliados pelo método da equivalência patrimonial de acordo com o CPC 18R2, quer dizer, segundo a revisão. Agora, participações em outras sociedades pequenas que não sejam nem coligadas nem controladas e eu não sei quanto está valendo o preço de mercado, então eu avalio pelo custo, o chamado custo amortizado. Sujeto ao teste de impérmite, porque se a investida começar a ter prejuízo, eu tenho que reduzir o valor recuperável, de acordo com o CPC 01. Bom, e se eu tenho como saber o valor de mercado dessas ações, eu vou avaliar a valor justo, tudo isso comandado pelo CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Olha, quer conhecer esse assunto com maiores detalhes para você dominar esse assunto, até mesmo para conseguir fazer um custo de lucro real, porque essas coisas você tem que dominar para entrar num custo de lucro real, ou então você quer enfrentar os grandes concursos públicos, ou quer enfrentar o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, então inscreva-se no curso Contabilidade 6 em 1, o custo mais forte do mercado, onde você começa do nada, do zero até o nível avançado. Existe aqui um custo dentro desse 6 em 1, que é fortíssimo. Contabilidade em geral avançada com nove volumes. Pronto, aí você aprendeu a contabilidade do básico ao avançado? Agora sim, você está em condições de analisar balanço e demais demonstrações contábeis, como demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e etc. Tá ok? E para fechar com chave de ouro, três cursos de revisão e exercício, profundas revisões e resolvendo questões, para você estar preparado para qualquer situação. Clique aí no Saiba Mais, ou então acesse anatacursos.com e venha que eu te espero lá na sala de aula.